Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! O JP trouxe aqui pra gente, né, da diretoria, indo atrás do voado e aquela coisa toda, pra reclamar, né, tá querendo, na verdade, pegar o voado e a atuação que não foi boa, né. Primeiro tempo, principalmente, não deixou a bola rolar, demorou a divertir com o cartão os jogadores do Fluminense, mas não pode pegar isso pra ser bengala, pra justificar o resultado de 2x1, essa atuação pavorosa, horrível, né, vergonhosa do Flamengo. Nazário, quero te ouvir aí. O JP, se você tiver alguma informação com relação à confirmação do Arrascaeta ou alguma outra coisa, pode ficar à vontade pra interromper a gente, você é o homem da informação. Nazário, quero te ouvir aí, sua análise, primeiro, sua análise geral aí de Flamengo 1, Fluminense 2. É, minha análise geral é que, definitivamente, a gente pode enrolar as bandeiras, a gente pode tirar todo o nosso calor da torcida, porque, pra mim, o Flamengo não merece ser campeão brasileiro. Depois do que mostrou hoje, o que vinha mostrando em 2020, e a gente creditou todas as má atuações em função de má organização, pandemia, técnico novo, chegou, aí foi embora, aí chega outro, e os jogadores estão esperando pra recuperar a forma física. E aí, diante de um for-flu, em 2021, com alguns dias de folga, a gente vê o Bruno Henrique caindo sozinho. Ele pisou na bola, ele tentou dar um drible e caiu no fundo. Porra, é inadmissível a gente ver um time do Flamengo perder pra um Fluminense, um Fluminense que tá caindo pelas tabelas, gente, pelo amor de Deus. Eu vi o final do jogo, a imagem do Ailton comemorando como se fosse o gol de 95. É inacreditável o Flamengo entrar em campo, e a frase que o Rafa falou é exatamente isso, sem tesão, sem vontade pra jogar. E foi o que a Mário acabou de falar, alguém queria ganhar o jogo, não era o Flamengo. A gente viu o Fluminense com raça, dando bico, tentando marcar, marcou, chegou no segundo tempo e entrou no jogo, veio pra jogar. E detalhe, meteu uma bola na trave e perdeu um gol incrível. Esse jogo era pra ser 3x1, ou 4x1, Fluminense. Porque a gente não viu o Flamengo literalmente tomar conta do jogo. No primeiro tempo foi grande posse de bola. Eu tô vendo os números do jogo aqui. O Flamengo com 72% de posse de bola. Nossa! 19 tiros, total de 19 tiros. Nossa, quanta coisa! Só que é um time que toca a bola, vira de um lado, vai pro outro, coloca as linhas mais avançadas, mas não consegue efetivamente chegar no gol do Fluminense. E a gente viu um time sem reação, um time sem velocidade, um time sem vontade de ganhar. Quem a gente viu chegar no jogo e, de repente, tentar impor um pouco de velocidade, mas foi uma andorinha solitária? Foi o Diego, que tentou pegar, mas por dentro estava complicado, tudo fechado. A gente viu um Everton Ribeiro, que não é mais o Everton Ribeiro. Depois que ele foi pra seleção, acabou o Everton Ribeiro. A gente viu o Rascaeta, que fez o gol, mas também que não jogou o que sabe. Não deu um toque de primeira pra poder deixar alguém na cara do gol. Estava enrolando, pegava, invertia, voltava. Pô, a gente viu um Arão com muita vontade. E só! A gente viu o Felipe Luiz... O melhor em campo, né? É, exatamente. O melhor em campo, Nazário. O Arão foi o melhor em campo. É, com certeza. A gente viu o Felipe Luiz, que jogou na Europa, que é consagrado, que tem muitos títulos, errar grosseiramente agora no segundo tempo. Parecia um jogo de pelada. O Fluminense está extenuado. O Fluminense estava dando o lance, parecia pelada, de solteiro contra casado, o time de casado morto em campo. A gente estava vendo o Fluminense caindo pelas tabelas no chão. E o Flamengo entrou na roda. O Flamengo entrou na roda. E não merece ser campeão. Porque quando a gente vê um São Paulo tomar de quatro, que de repente está psicologicamente atingido em função de ter saído do campeonato conforme saiu agora para o Grêmio, a gente vê um Flamengo que não tem vontade, não tem tesão, não tem velocidade. A gente vê um Flamengo arame liso, irmão. Então, na boa, não merece ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode até ganhar, vou ficar feliz, coisa e tal. Mas agora, olho no olho, dente por dente, o preto no branco, literalmente, não merece ganhar o Campeonato Brasileiro. Não sei se o JP está ainda aqui, se ele já trouxe os detalhes da questão, se ele já tem os detalhes da questão do Arrasca, porque eu já tenho a fala dele polêmica, né? E eu, assim, assino embaixo. JP, pode trazer aí o que o Arrasca falou aí no pós-jogo? Posso, você que manda, só vou abrir aqui rapidinho. Vou ler a aspa completa, a gente analisa. Ele falou assim, tomamos um gol de novo, rápido no segundo tempo. Não tem muita palavra, a gente tem que sair com vergonha. Assim, a gente não vai ser campeão. Essas foram as palavras do Arrascaeta, o autor do gol do Flamengo no jogo de hoje. E concordo só com tudo que a Mari, com o Nazário, falou. Vergonhoso. Aqui, o pessoal acabou saindo rápido, o membro da diretoria. Estava até envergonhado de falar com o Arbitragem e tudo mais. O clima ficou muito pesado. Então, vamos acompanhar esse pós-jogo também para ver se tem algumas outras novidades. Se tiver oportunidade, pergunta para o vereador se vai ter coletivo amanhã, porque a gente precisa saber de alguma coisa. O que vai acontecer agora? Amanhã, não sei, mas daqui a pouco, tem a do Rogério Senna e a coluna do Flamengo.com traz tudo. Se tiver alguma pergunta, vou mandar a pergunta, vou correr aqui e fechar tudo, mandar a pergunta para o Rogério Senna para saber o que está acontecendo, porque o recesso foi bom. Foram dez dias e nada foi aprendido. Pelo menos, vamos ver se eles comerem e beberam. Vou perguntar o que foi a ceia. Só pode, pô. É impressionante, né? Realmente, eu acho que essa fala do Arrascaeta resume bem o que nós, torcedores, estamos sentindo, que é vergonha. E ele falou, a gente tem que sentir vergonha. Eu espero que eles estejam sentindo vergonha. Porque, assim, eu falo no geral. E, assim, cara, o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom. Poderia até sair, descer para o túnel, vencendo demais. Teve aquele gol do que o Gabigol criou várias oportunidades. 70 e poucos por cento de posse de bola. O senhor do jogo. Aí, no segundo tempo, o Fluminense conseguiu equilibrar. Começou muito bem. E aí, cara, você vê a infantilidade. O primeiro gol do Fluminense. Simplesmente, os jogadores do Flamengo, profissionais, os caras, tudo igual a tropa de elite, 500 anos de curso. Os caras param. Se você reparar no lance, se você pegar o lance, não é só o Isla. Todos os jogadores ali praticamente param, ficam olhando. O jogador do Fluminense. Né? Contando, né? Ah, será que o árbitro vai chamar o vai ou não vai? Meu irmão, vai no lance. Vai no lance e espera, depois o juiz apita. Ele vai lá, vai consultar a NASA, vai consultar o Caboclo, vai consultar todo mundo. Mas vai no lance até o final. Não, todo mundo resolveu parar. Segundo tempo, sinceramente, esse time não aproveitou esse tempo parado. Né? Não aproveitou, porque tinha uma hora, até cheguei e falei na transmissão, parece que os caras estavam cansados, os caras voltando, trotando, ó. O Everton Ribeiro não aguentava correr. Não aguentava correr, assim, ó, voltando. E aí o Felipe Luiz foi lá. Outro erro, eu falei até isso. Hoje eu até participei lá no Netflux, lá do programa deles. Estão chamando lá, né? No caso, os adversários. Fui lá representando o coluna. Aí ele perguntou, ponto forte e fraco do Flamengo. Falei, cara, ponto forte do Flamengo é que se os caras lá da frente, a parte ofensiva do Flamengo, o quarteto, né, do Flamengo tiver bem, o Flamengo ganha o jogo, assim como foi no primeiro turno. Agora, o ponto fraco do Flamengo é o quê? O sistema defensivo. E aí você me pega, né, o Felipe Luiz vai lá e fala assim, ó, toma, faz aqui. Ainda bota o Arão na furada que eu concordo, tanto com o Amário como com o Nazário. O Arão vem há muito tempo sendo o melhor jogador do Flamengo. No pior momento. E aí, no segundo tempo, e aí não sei se vocês concordam, vocês podem querer até comentar. Assim, pô, o Flamengo você tem Gabigol. Beleza, Gabigol não tava bem, perdeu o gol. Mas eu prefiro terminar o jogo com o Gabigol, a não ser que ele esteja cansado, porque assim, o Flamengo ficou 10 dias de férias. Não é possível que o Gabigol não tenha condição de jogar 90 minutos. e terminar com o Rodrigo Muniz no ataque. Ah, depois me tira o Gerson que sai com câimbra. O Gerson saiu com câimbra. E me bota o Pepe. E aí eu não vou culpar diretamente o Senne, eu acho que ele demorou demais pra mexer. Ele mexeu, botou... Também, concordo. É, né, botou o Pepe. O Gabigol botou o Pedro, depois ele tirou o Natan, botou... Botou o Pedro com 25 minutos, gente. É, entendeu? Demorou demais a mexer. E aí a gente terminou com dois jogadores, com todo o respeito ao Pepe e ao Rodrigo Muniz, que eu acho que não pode ser a solução do Flamengo. Exatamente. É assim que queima o garoto. Isso aí, pô. Aí a gente fica, pô, a pegar o Pepe. O Pepe vai fazer o quê, cara? Com dois, três minutos, quatro, cinco minutos de desculpa? Não vai fazer nada. Né? Eu, assim, sinceramente, eu não sei... Eu fico assim, a gente não tem o que falar. A gente não consegue entender realmente o planejamento do Flamengo. Tipo assim, o que a equipe pensa? Ou a comissão técnica com os jogadores, botando o Muniz e o Pepe nessa furada, né? O Rogério demora demais a mexer. Eu não tô dizendo... Mais uma vez, eu não quero que o Rogério seja demitido. Eu não tô pedindo pra demitir o Rogério. Eu acho que já tá mais do que identificado, que era uma coisa que eu, o Nazário, também falava muito isso, de que o problema não é só o técnico. Então, assim, não é pra demitir o Rogério. Eu tô fazendo uma crítica pontual. Por que que o Rogério demora tanto a mexer, né? E aí, deixa eu... Vou dar a lida aqui no pessoal, eu vou passar de novo pra vocês, ou pra Mari e pro Nazário. A galera tá pedindo... Galera, vamos analisar friamente aqui. Demitiu o Rogério Senna agora? É pior. Vai, viu? Aí vai trazer primeiro. Entra aquela, eu sei, até o Sábio falou assim, pô, esse negócio de trazer quem? Mas a gente tem que pensar assim, vai trazer quem, né? E aí, até chegar, desenvolver o trabalho, esse mês de janeiro vai ser um mês intenso de vários jogos, né? Serão vários jogos em sequência. O Flamengo tem um jogo adiado contra o Grêmio. Então, assim, numa semana, né, o Flamengo vai ter três partidas em sete dias pra poder disputar. Então, assim, não é um negócio tão fácil como tava quando fez a besteira de trazer o Domi.